Saiba seus direitos em casos de compra de alimentos fora do prazo de validade. Pacientes da Santa Casa ganham programação de carnaval. Teatro da Paz celebra 137 anos. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do prazo de vencimento dos alimentos. Os consumidores devem ter atenção para esta validade e até mesmo para os impróprios ao consumo. Nossa equipe ouviu representantes de órgãos de fiscalização que dão orientações sobre medidas a serem tomadas nesses casos. Os alimentos são consideráveis produtos não duráveis, alguns perecíveis em pouco tempo. E se o consumidor adquire um produto que já está impróprio para o consumo, é preciso reclamar. Ele deve retornar até o estabelecimento, informar o ocorrido para os responsáveis desse estabelecimento, informar que ele comprou um produto em condições impróprias para o consumo, ou seja, com a prazo de validade vencido. Se o estabelecimento não efetuar a troca deste produto e até mesmo ressarcir o valor que foi pago neste produto, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária, deve procurar a DECOM e em seguida deve procurar o PROCON. Se o consumidor tiver maiores problemas, se isso for trazer riscos à sua saúde, ele deve anexar todos os comprovantes de pagamento de medicamentos ou de consultas hospitalares e em seguida ingressar com uma ação judiciária nesse estabelecimento. Quando o problema não for visível de imediato, o prazo de reclamação vale a partir da detecção do problema. A maioria dos consumidores só nota que algo está errado quando abre a embalagem do alimento. No Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, produtos fora do prazo de validade e em mais condições de conservação são as denúncias mais comuns. De higiene do estabelecimento, né? A gente sabe que às vezes o problema é recorrente, aquele mesmo denunciado às vezes já foi autuado até pela vigilância, mas infelizmente ele acaba que comete a mesma infração. E infelizmente tem alguns estabelecimentos, não são todos, mas alguns, que ainda insistem realmente em continuar numa regularidade sanitária. No Código de Defesa do Consumidor, fica claro quem deve ser responsabilizado nesses casos. Em regra, o dano fica a cargo do fabricante, do produtor ou até mesmo do importador do produto. Mas o comerciante será responsabilizado caso não seja possível identificar a procedência deste produto e principalmente em situações que o erro vem do próprio comerciante, por não ter armazenado de forma adequada este alimento. Para os órgãos de fiscalização, o consumidor deve ter atenção sobre o local em que adquire seus alimentos e exigir os seus direitos. O PROCON sempre orienta que o consumidor fique atento. Se isso ocorrer, o consumidor levar um produto com prazo de validade vencido ou então um produto impróprio para o consumo, ele deve estar procurando a fiscalização do PROCON para que o PROCON mande sua equipe até o estabelecimento e analisar todos os fatos, ver se outros produtos também não estão nas mesmas características com prazo de validade vencidos e deve procurar imediatamente a DECOM, a Delegacia do Consumidor e a Vigilância Sanitária para que se isso ocorrer com prática nesse estabelecimento, o PROCON e a Vigilância Sanitária podem até interditar este local. Todos nós, consumidores, nós temos que ter atenção para o que nós vamos consumir. verificar datas de validade, é um hábito que a gente tem que ter, verificar a rotulagem, mas o mais importante é o consumidor começar a ter o hábito realmente de verificar na embalagem a condição da embalagem, porque mesmo ela na validade, se o produto é certo para ser vendido sob revigeração, ele tem que estar sob revigeração. E agora vamos falar de trânsito. A Avenida Gentil Bittencourt foi interditada a partir da madrugada de hoje para obras de revitalização da sinalização e, de acordo com a CEMOB, a interdição começa no cruzamento com a travessa Doutor Moraes até a esquina com a Avenida José Bonifácio. Enquanto uma faixa da via recebe a pintura, a outra é liberada para o fluxo de veículos. A CEMOB recomenda que os condutores usem vias alternativas como a Avenida Nazaré ou a Rua dos Mundurucus. A previsão é de que as obras sejam concluídas no final desta semana. E ainda falando de trânsito, o Detran do Maranhão inicia amanhã as ações educativas para o Carnaval. Está prevista ampliação da Operação Lei Seca, que, além da capital, será estendida para outras 11 cidades do Estado. Em São Luís, 40 agentes participarão das ações durante quatro dias. Serão distribuídos materiais educativos. Em outros municípios, a campanha terá duração, na verdade, de dez dias. A primeira equipe visitará os municípios de Itapecuru, Mirim, Santo Inês, Bacabal e Pinheiro. A segunda irá para Timon, Caxias, Coruatá, Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú e Imperatriz. As atividades iniciam na sexta-feira. O Corpo de Bombeiros integra a equipe de segurança pública na Operação Carnaval 2015. Ela disponibilizará serviços de guarda-vidas e de prevenção em rodovias, que serão realizados com o atendimento pré-hospitalar e a distribuição de pulseiras de identificação para crianças em casos de desaparecimento. Quem tem as informações é Caroline Guimarães. O Carnaval é um período de intenso fluxo de pessoas e também de grande preocupação dos órgãos de segurança pública. Por isso, existe a Operação Carnaval 2015, da qual o Corpo de Bombeiros faz parte. E aqui ao meu lado está o Major Jaime Benjor, que vai nos explicar como essa operação funciona. Major, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, como a operação vai se dar dentro da instituição, dentro do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros faz parte de um sistema, que é o sistema de segurança pública, em que nós temos a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN, Polícia Civil, e é uma política de segurança do Estado, do governo do Estado. E o Corpo de Bombeiros tem o papel de, com as suas ações, minimizar possíveis sinistros. No caso da proteção balneária por guarda-vidas e no atendimento às estradas, através das unidades de resgate, o atendimento a possíveis traumas. Qual é o efetivo que a instituição vai disponibilizar para a atuação, tanto nas estradas quanto nos balneários? Na proteção balneária por guarda-vidas, nós temos 462 militares, especializados no serviço de guarda-vidas. E na operação estrada, nós temos 30 socorristas, que vão tripular as unidades de resgate, para fazer o enfrentamento a possíveis traumas, que ocorrem em consequência de acidentes automobilísticos. Agora, nesse final de semana, já acontece o carnaval, e a movimentação das pessoas começa já na sexta-feira, período também que a operação inicia. Exatamente. Nós estamos deslocando a nossa tropa no dia 13, já começa o deslocamento. No dia 14, sexta-feira, efetivamente, nós já estamos a posto para o atendimento à população, usuária tanto das praias, como a questão das estradas. E a operação vai do dia 14 até o dia 18. Qual a importância dessa operação? A operação sempre acontece, todos os anos, nesse período. E vocês têm dados de como essa operação tem ajudado as pessoas? Certamente. Inclusive, nós trabalhamos com um plantão, em que a gente faz a tabulação das informações, para fazer chegar a um dado estatístico, e a gente observa que, estatisticamente, em função da aplicação da nossa política de atuação, esses dados vêm reduzindo, vêm minimizando, mitigando os acidentes, principalmente vítimas fatais de afogamento, e vítimas também de acidente automobilístico, em consequência do trauma. A operação busca, principalmente, minimizar esses acidentes, mas é possível também preveni-los. Que orientações dá para a população que vai sair, que vai se deslocar para aproveitar o carnaval? Isso. Inclusive, um dos pilares da nossa atuação é a questão da prevenção. Então, agir preventivamente é fundamental dentro do Corpo de Mobeiros, é uma política de ação nossa. E a orientação que a gente faz dentro dessas duas frentes, seja no uso, na proteção balneária, ou na estrada, no caso específico das pessoas que vão para as praias, que aqueles que fazem uso de bebida alcoólica, que o façam de forma moderada. E evitem, quando fizeram uso de álcool excessivo, evitem entrar na água. E no caso das estradas, que é uma infração de trânsito gravíssima, quando você fizer uso de álcool, não dirigir. Ok, muito obrigada, Major, por suas informações. Essas foram as dicas do Major do Corpo de Mobeiros. É importante segui-las para evitar acidentes nesse carnaval. A operação iniciou no dia 14 de fevereiro e encerra no dia 18. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, as instituições participantes do SISU podem convocar os candidatos que se inscreveram na lista de espera. A participação nessa lista só pode ser feita na primeira opção de vaga. Os candidatos devem acompanhar as convocações junto às instituições de interesse. O SISU teve mais de 2 milhões e 700 mil candidatos inscritos para 2015 em universidades federais e institutos tecnológicos. E agora vamos falar da alta no preço dos alimentos. Pesquisas realizadas semanalmente pelo Diese Pará apontam a alta consecutiva no preço do caranguejo comercializado pelos paraenses. Depois de fechar o ano com os preços em alta, o caranguejo comercializado e consumido pelos paraenses voltou a ficar mais caro nesse início de ano. Segundo o Diese Pará, no próximo mês de março, o produto deve seguir em alta em todo o estado. Em feiras e mercados da capital paraense, a unidade do produto pode variar entre R$ 1,80 e R$ 2,50. Fatores como o período de defesa e a falta do produto no mercado contribuem para a elevação do preço do crustáceo. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de extrair areia ilegalmente em uma área de rio em Abel Figueiredo, no sudeste do Pará. Durante a operação também foi apreendido e utilizado para retirar areia do leito do rio. O homem foi encaminhado para a delegacia do município, onde deve responder criminalmente com base na lei de crimes ambientais. E vamos falar de saúde e diversão. Estamos a poucos dias do Carnaval e a Santa Casa de Misericórdia do Pará preparou uma programação especial no setor de nefrologia pediátrica aqui em Belém, onde as crianças receberam uma visita inesperada. Os super-heróis invadiram a Santa Casa para salvar as crianças. Por trás da fantasia estão farmacêuticos empenhados a garantir o sorriso dos pacientes nesta época de Carnaval. Nós brincamos que o projeto é farmácia solidária, doar é o melhor remédio. Então, passamos o ano inteiro atuando na farmacoterapia. Por que não atuar na carinhoterapia? E daí surgiu a ideia com o tema Carnaval e o tema Liga da Justiça, para salvar todas as crianças do tédio do Carnaval. A ação é organizada por 12 servidores da Santa Casa do Pará, além de voluntários que se sentem chamados a ajudar. Uma emoção gigante, um prazer imenso de vê-los todos fora dessa realidade. Agora, me perdoe, porque eu me emociono muito, eu não consigo falar. O projeto é intitulado Carinho Terapia e está dentro do serviço de humanização do hospital. Nessa ação aqui que nós estamos envolvendo, é uma ação que ela se volta para o brincar, para o lúdico, para trazer a criança na produção de saúde de uma forma diferente, não só na medicação, na diálise que ela está fazendo, mas para ela entender também que esse processo é agradável para ela. É um processo benéfico para a saúde dela, mas é um processo também que envolve outras coisas que podem beneficiar a saúde dela. O resultado do trabalho está exposto no rosto de cada paciente. Pablo faz hemodiálise há cinco anos na Santa Casa. Quebrar a rotina de vez em quando é bom. Maravilhoso, é. Ter gente assim para animar a gente, de vez em quando. O tratamento da hemodiálise é contínuo durante três vezes na semana e pelo menos quatro horas por dia. Para uma criança aguentar todo este procedimento somente com muita brincadeira. Lucas foi o mais animado com a festa. Superamigo, Santa Casa Cixi! Santa Casa Cixi! É um tratamento de longo prazo. Quatro horas numa máquina já não é fácil para um adulto, que dirá para uma criança. Então é uma brincadeira, é um trabalho que é muito importante, que ajuda até mesmo no tratamento deles. Na nefrologia pediátrica, 27 pacientes fazem hemodiálise. Eles têm entre 3 e 17 anos. Com a carinoterapia, a equipe percebe a diferença no tratamento. O resultado é que eles ficam muito mais colaborativos, até em casos de procedimentos mais invasivos. Eles acabam colaborando muito mais quando a gente agrega o lúdico e uma linguagem diferenciada com eles. A gente já tem dados que mostram menos intercorrência durante o período da diálise. Eles acabam... A sensação do prazer que dá em fazer aquilo que eles gostam, isso mexe com o funcionamento, com o fisiológico. A pressão arterial fica mais estabilizada, eles ficam muito mais tranquilos, o nível de ansiedade diminui. E tudo isso colabora para que eles tenham, fiquem nessas quatro horas com menos intercorrências possíveis. A cada período festivo, os pacientes aguardam ansiosos a festa. No começo do ano, sempre a gente espera essa gincana, o carnaval deles aqui na Santa Casa, porque eles gostam muito, elas ficam brincando. E distrai as 3, 3 e meia, 4 horas que eles fazem aqui. Eles acabam gostando muito, ficam alegres. Eles acabam brincando. Um dos momentos mais esperados é a gincana. A alegria é tanta que o pequeno Guilherme aproveitou para mostrar seu talento como cantor. Na pincelha, não vou te deixar, deixei te amar, depois não me deixe, já já fiz demais. Não vou te perder, eu não consigo vir aqui com você. Agora só tem uma saída, pode, pode, não é maravilha, pode, pode, se permite, pode, pode, não é maravilha, pode, pode. Motoristas e cobradores de Santarém, no Oeste do Pará, anunciaram uma paralisação dos serviços para amanhã. Eles reivindicam o aumento no abono salarial da categoria. A paralisação acontecerá das 2h30 às 5h30 da tarde. Os trabalhadores vão se concentrar na Avenida Rui Barbosa, no centro da cidade. Segundo o sindicato, o abono não sofre alterações há dois anos e os patrões condicionam o reajuste ao aumento na tarifa do ônibus. Os rodoviários ameaçaram entrar em greve caso a reivindicação não seja atendida. O Hemocentro Regional de Castanhal, no Nordeste do Pará, iniciou na última segunda-feira a programação de campanha de carnaval. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a campanha quer arrecadar pelo menos 50 doações por dia para garantir o estoque de sangue do Hemocentro de Castanhal e assim atender a demanda dos hospitais do Nordeste do Estado neste período de carnaval. No encerramento da campanha, que será nesta sexta-feira, dia 13, haverá um grande bloco da solidariedade, reunindo servidores, familiares, doadores e amigos do Hemopa para participar também da abertura do carnaval na Vila de Apeu, em Castanhal. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em cidades da Amazônia. No município de Juína, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira será de muita chuva e possibilidades de trovoadas e ventos. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 32. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo ficará encoberto e com chuvas fracas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 31 graus. E na cidade de Breves, no estado do Pará, o dia deverá ser parcialmente nublado e com chuva passageira. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. Servidores da FUNAI de Altamira, no sudeste do Pará, aliás, sudoeste do Pará, reuniram-se com líderes indígenas para negociar o desbloqueio da estrada que dá acesso ao sítio Pimental, um dos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, onde os índios protestam desde ontem por obras nas aldeias. Eles aguardam, por uma resposta oficial da empresa Norte Energia, as reivindicações e exigem ainda que a negociação seja realizada no local do protesto ou na cidade de Altamira. A Norte Energia informou que cumpre integralmente o plano básico ambiental aprovado pela FUNAI. A coordenação da FUNAI, na região, informou que vai encaminhar as reivindicações dos manifestantes ao governo federal. E você acompanha ainda nesta edição, o Teatro da Paz comemora 137 anos. Os mototaxistas de Belém terão mais uma chance para realizar a vistoria nas motos. Esta é a última fase da legalização para a categoria na capital paraense. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, amanhã é o último dia do prazo para os mototaxistas que estão em processo de regularização em Belém façam a vistoria das motos. O processo acontece na sede da CEMOB localizada na Avenida Júlio César de 8 da manhã às 13 horas. Os mototaxistas que não fizerem esta etapa do processo estarão automaticamente excluídos do processo de regularização. Aqueles que forem aprovados após a vistoria serão encaminhados para a assinatura do contrato de serviço junto com a CEMOB. Logo depois, eles serão encaminhados para o DETRAN onde será mudada a categoria de suas habilitações. Também será plotada a moto e colocada a placa vermelha. Todo este processo de regularização dos mototaxistas de Belém deve ser feito até o dia 20 de fevereiro. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Um novo modelo de caderneta de atendimento às gestantes que fazem o pré-natal estará disponível a partir de março nas unidades básicas de saúde de Macapá. O novo modelo segue um padrão nacional estabelecido pelo Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O cartão é um registro que deve conter informações de todo o pré-natal. A nova ferramenta tem informações sobre os primeiros sinais do trabalho de parto, as posições e movimentos que podem ser feitos para facilitar a importância do acompanhante na maternidade, o nascimento e os primeiros cuidados com o bebê. No próximo dia 15, o Teatro da Paz celebra 137 anos. Uma vasta programação festiva marcará a data. Duas comemorações importantes acontecem no dia 15 de fevereiro. O aniversário do Teatro da Paz e o aniversário do maestro Valdemar Henrique. Para celebrar essa data, o Teatro da Paz está com uma intensa programação e o público pode conferir tudo. A entrada é gratuita. Essas apresentações da Sinfônica e a abertura da temporada Sinfônica, todo ano tem o concerto inicial. Esse é o concerto que marca as atividades da OSTP, o Cresta Sinfônica da Paz. E, como todos os anos, dia 15 de fevereiro, coincide uma data muito curiosa. O Valdemar Henrique, maior compositor paraense, que dirigiu essa casa por 10 anos, também nasceu na mesma data, 15 de fevereiro. Então, a gente aproveita para fazer uma comemoração conjunta do aniversário do Valdemar, que estaria completando esse ano 110 anos, e do Teatro da Paz, que está completando 137 anos. E estamos trazendo a comemoração para o dia 12, quinta-feira, esta quinta-feira, precisamente depois de amanhã. E vamos fazer um concerto de homenagem ao Carnaval, mas de homenagem ao Carnaval com o Valdemar Henrique metido no Carnaval. É o Valdemar Henrique e o Carnaval. Então, é um concerto de homenagem ao Carnaval, especificamente em homenagem ao Valdemar Henrique, e celebrando os 137 anos do teatro. E o Teatro da Paz foi construído no Período Áureo da Borracha. O prédio abriga em suas paredes uma cultura rica e diversificada. O Período Áureo do Ciclo da Borracha, experimentado pela capital paraense, deixou muitas heranças, entre elas o glamuroso Teatro da Paz, resultado desse processo de transformação socioeconômica. O teatro nasce para satisfazer o anseio da sociedade da época, recebendo muitos espetáculos líricos. Foi construído por necessidade e com a vocação explícita de ser um teatro de ópera, ou seja, um teatro voltado para a cena lírica. E depois o teatro foi se alongando e foi albergando outros tipos de espetáculo, inclusive de teatro, que foi o primeiro gênero que se associou a essa vocação do teatro. E hoje o teatro recebe artistas populares. Os grandes intérpretes paraenses, todos eles já se exibiram aqui e fazem isso de vez em quando no teatro. Quando nasceu, em 1878, o Teatro da Paz tinha por vocação a arte lírica. Aos poucos, com o passar do tempo, ele foi se tornando mais eclético. E assim como sua vocação, a estrutura desse gigante, que desponta no seio da capital paraense, também foi ganhando novas formas. Ele hoje não é exatamente como ele foi na sua inauguração. Ele teve interferências no teto, a pintura do teto, que é do Domenico de Angelis e do Capranese. Esse teto, ele foi pintado já nos anos 80, perto dos anos 90, do século XIX. E outras interferências no teatro foram existindo, principalmente, como ele é um teatro clássico italiano, ao embaixo, ele até se parece um pouco com o Teatro Escala de Milão, que é o teatro mais famoso do mundo. Ele foi se afrancesando porque o gosto francês era muito forte. As mudanças também acompanham o público do teatro, oportunizando o contato de gerações com o erudito e o popular. O Teatro da Paz hoje, ele é um teatro aberto. É claro, ele recebe duas vezes por mês para concertos, para a população da sua orquestra sinfônica. O Teatro da Paz hoje tem uma orquestra sinfônica, em 1996, pelo secretário de Cultura, Paulo Chaves. E desde daí, ela dá 12 espetáculos por mês, todos de graça, para difundir a cultura, da música, e além de receber escolas públicas para assistir ensaios ou peças explicativas aqui. Assim mesmo, a Jazz Band, que tem uma vertente mais popular, também dá um concerto por mês de graça. Isso é feito com constância durante todo, até o mês de dezembro. A construção do teatro começou em julho de 1869 com uma arquitetura neoclássica. Foi inaugurado como Nossa Senhora da Paz, referência ao final da Guerra do Paraguai, e teve seu nome reduzido para Teatro da Paz dois dias após a inauguração. Um tesouro localizado no Centro Comercial de Belém que merece todo o zelo. Um senhor de 137 anos que tem que ter zelo, amor por ele, conservação intensa e uma coisa quase que obstinada para que ele seja a joia da coroa e o orgulho da cidade de Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!